Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o Kel. Ou pra você que ainda veio dormir ainda, aqui quem fala é a Laura. Ladrões Engraçados na Escola 2. Do Caracol Raivoso. Se você não viu o 1, vai lá no canal Caracol Raivoso, veja o 1 e depois vem aqui ver o react. E agora vamos ver o 2. Se você não viu ainda, vai lá primeiro, veja o original, depois vem aqui. Porque a gente fala no meio e... Fala durante, fala depois e depois que acaba a gente ainda fala mais um pouco. E quem reclama é o que? É reclamão, velho. Não, era outro xingamento que eu tava esperando, mas beleza. A Laura não tem sintonia. Perdi. É o que? Quem reclama é o que? Uma lula. Pode fazer aquele bagulho do desmaio? Vê se faz essa porra direito, hein, filho. Não, pode ir pra que eu desenrolo, respira aí, vai lá. Aí agora dá aquela prensada. Agora é a gente em cena, né, filho? Olha lá, ó. Empurra. Olha o twin, olha o twin. É desse jeito que desmaio, meu, você desmaia devagar. Ei, mano. Não, não brincava disso, não. Eu só via fazendo um que tava lá. Ei, quem fala que eu tava fazendo um que tá ligado, até cedo. Ei, molequinha, meu cabelo se mantinha com nada mesmo. Todo mundo, eu só comecei com nada mesmo. Não tem nada agora aí. Ai, malucrado, caralho. Essa lina do arco. Ai, tá com você, cara. Doença é, pô! Eita, pipô. Meu cabelo que não é. Não vem esse. O ano que eu fiz aqui vai entrar novamente em sobre a arte do crime e infla das porra. O bagulho é o seguinte, meu irmão. Bora ver a lista aqui de vocês aí, tá ligado? Cadê a lista de chamada que tava aqui, meu irmão? Nunca nem vi. Não, irmão, eu não sou nem envolvido no crime, meu irmão. Eu não assumo esse biólogo. Só tem ladrão nessa cor, meu irmão. Todo mundo aqui é suspeito. Você acha que foi aquele maluco ali, ó? Você não ouviu ele falando, não? Suspeito, otário. Suspeito. Os caras tão me tirando. Capeta. Prego. Bora, eu quero ver essa porra aparecer, meu irmão. Chama a polícia, chama a polícia. Suvaqueira, não suvaqueira. Tô, cacuinha. Tá muito engraçadão, né, o patati? Quer visitar o circo mais cedo, meu irmão? Parei, parei, parei. Vai atirando aí, meu irmão. Corta o meu pescoço, sim, mas não diga quem foi, hein. Nossa, essa é hoje. Né? Me dá essa porra aqui, meu irmão. Tá roubando caderno pra quê, meu irmão? Tu tá louco, hein, filho? Era só pra consumir, só alimento mesmo e pronto. E tu como caderno, né, pô? Porque eu descobri que quem comer folha é folívoro. Eu sou o vífero, Prato, aqui, ó, filho da puta. Vai, pega essa porra aqui de novo, meu irmão. Eu vou embora ver os filha da puta dessa vez, meu irmão. Ronaldo? Eu? Você ainda tá aqui por quê, meu irmão? Porque é o gui. Então fica, viado, a porra. Então vem tu rapaz de maior elemento novo aqui, filho. Que é, Jonathan? E aí? Tu vem parar aqui como, meu irmão? Os porquer bichossodos é bichossodos, meu irmão. Tá certo então, filho de rapariga. Fala aí, Prato, qual é teu nome? Meu nome? Ixurufrocabereturnai. Eu tô falando que só tem nóia nessa porra. Acho que eu já vi ele. O que é calo cego, meu irmão? É calo cego. É, mas eu não tenho certeza. Tu não é ladrão, meu irmão? Tu tá fazendo o que aqui, filho? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho pra fazer se transformar em cobra. O que é que tu tá falando, meu irmão? Nada a ver. Então o que é que tu tá fazendo aqui, filha da puta? Aqui? Das antigas já. É, só bagunça. Sim, mas eu quero saber o porquê, meu irmão. Por causa de sistema de desenrugar minha pele com trabalho pra fazer eu se transformar. Tá bom, meu irmão. Chega. Quase, meu irmão. Olha pra dentro, filha da puta. Não tô manhã. Eu realmente não conheço. E tu, meu irmão? Quem é tu, filho? Roberto. Só Roberto? Robertinho. Tá, meu irmão. Mas Robertinho de quê? Au, au. Esquece, porra. Da bagunça, meu irmão. E vem ver, filho. Que não vem rodas, meu irmão. Que, ó, vai ser prova oral do bagunça sobre a arte do crime. Vocês tão preparados, meu irmão? Não sei de nada. Não sou... Mano. Pode mandar. Mais ou menos. Ai, que ninguém não sabe o que vem daqui pra frente, não. Ó, filho, quer acertar, tá de férias, meu irmão. Quem errar não vai ver o Papai Noel, não. Ó, malucarada do caralho. Dois malocas roubou 260 dilmas num caixa. O Xampolla ficou com 80%, filho. Quanto que sobrou pro perneta? Você aí, Churufo? Qual é o resultado, meu irmão? Eu? É... Oi, rapaz. O negócio é o seguinte, o peso da água 120. O que tem a ver, é, meu irmão? Ixi, que onda essa, meu irmão? Está aí, né? Está aí, né, pera? Bora, meu irmão. É... 52. Acentou o sangue rumo. Tá de férias, meu irmão. Vá. Graças a Deus. Eu sou o cabelo de churro. O português é o idioma. Tá de férias, você tá rindo. Eu comprei o celular e me roubaram. Quem é o sujeito? Nunca nem vi. Que dia foi isso, esse? Eu ia comprar o quê? Fum bombadão, grandão lá, filha do Renan. Oxe, eu vou. Isso aí interessa, velha galera. É na frase, porra. Na frase. Quem é o sujeito na frase, meu irmão? Esse é o mexerinho, né, meu irmão? O sujeito é eu. Aí, ó. Até que fim ali, ó. O barrigo de caixa dá pra você todo, meu irmão. Ó, até que fim, né, meu irmão? Não, mas fui eu mesmo aqui, ó. Tô falando aí, ó. Vacilou, é black, meu irmão. A gente leva é mesmo, tá ligado? E aí, chegado? O seguinte é, me compre seu celular. Quanto que é? E é 100. Dou 50, filha. Me joga nesse bolso aqui e tal, tá valendo aí. Vai embora, filha. Nossa, aqui nem é começo não, meu irmão. Vai embora, meu irmão. Malandro é malandro, e mané é mané. Não podes crer que é. E aí, Robertinho, inglês, meu irmão. Qual o significado de I hate nothing to play, meu irmão? Hein? Não sei, de nada. I hate nothing to play. Não sei. Eu vou contar uma piada aqui, meu irmão, pra ter graça. Hein? Eu contei uma piada aqui, meu irmão, pra ter graça. E aí, fim, bora, meu irmão. Não sei o que eu sabendo não, meu irmão. Não tenho nada a declarar nada. E pronto! Aê, porra, acertou, vai todo. Isso vai embora, desgraça. Vai dar teu cu, velho. Temperar de bota, meu irmão. Oi, tem toda, toda. Toda poderosa. Se sentir muito. Massacration, que eu viro aqui. Ó, meu irmão, que acertar agora, pode vazar no bagulho. Pra não ver a cara nunca mais na minha vida. Tô precisando de uma ajuda aí. Quem quiser poder me ajudar, eu agradeço, tá? O que significa Thug Life, meu irmão? Eu já ensinei uma vez, meu irmão. Eu não lembro disso aí, não. Ah, rapaz, isso é tipo aquele... É, Thug Life, Herbalife, né? Tudo parente igual. Tudo é bem. Herbalife, Thug Life. Tiago Life. Tiago. Não, nada a ver, irmão. É, pô, Herbalife. Nada a ver. O cara tá rachando o bico, meu irmão. Olha lá, você vê que o cara lerda, velho. O cara tá rachando o bico, cara. O cara tá rachando o bico da minha cara. E o da Ressa, meu irmão. Olha, meu tempo, tá passando, filho. Oxe, fique na sua. Ninguém não vai saber, não, velho. Como é que eu é, meu irmão? Vai aí, filho. Oxe, essas postas gostaram aqui, meu irmão. Que gostaram dessa aqui, meu irmão? Ah, que desmaiou. Desesperei, mano. Não tinha sacado. Um segundo eu pensei, caralho, matei o moleque. E aí, mano, o que aconteceu, viado? Caralho, viado, achei que eu ia morrer, mano. É sério essa fita, mano? Sério, viado. Caralho, tio, faz comigo. Agora é minha vez, então, filho. Pera aí. Achou que eu estava brincando? E, mano, se vocês gostam mesmo dessa série aqui do ladrões engraçados na escola e quer que eu faça mais parte, mano, bora bater 500 mil likes nesse vídeo, mano. Demorou? Que eu faço a terceira. Se for batendo, vai ter na quarta e vai ir os caralho todos. Demorou? Olha, vídeo novo todo sábado, rapaziada. Então, pra continuar motivando, deixa o like aí embaixo, bora ver muito like pra continuar a motivação, porque o bagulho é doido mesmo, caralho. Me segue no meu Instagram, que é arroba caracol. Quando atrasar vídeo ou qualquer coisa, eu vou anunciar lá. Demorou? Então segue, arroba caracol, fechou? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Vocês são fodas, tamo junto e tchau. Aí sim, mano. Deem o like, porque eu gosto muito desse vídeo. Geralmente você se identifica com os vídeos caracol? Ah, dessa vez eu lembrei de um crime que eu cometi há 20 anos atrás. Você tinha 7 anos? Sim, foi o meu primeiro delito. Eu tava na escola e eu roubei o lanche do coleguinha do lado, mas eu aprendi a minha lição. Nunca mais... Foi pega roubando. Nunca mais voltei a cometer esse crime. Hoje eu sou uma pessoa de bem. Estou na igreja. Jesus me libertou. E é isso. Meu depoimento pra vocês. Agora a gente vai descobrir qual foi o seu primeiro crime. Bora ver quão mafioso é os nossos... São os nossos inscritos. Começar o ano sem canetas e terminar com muitas. Não, gente. Meu Deus, vamos ver um crime de verdade. Roubei uma camisinha do guarda-roupa do meu pai, achando que era chiclete. Abri e fui comer. Tinha efeito retardante. Fiquei falando todo estranho. Tinha efeito retardante ou você que era retardado? Eiii... Roubaram o CD na loja e ninguém descobriu. Eu tinha 10 anos. Na minha época a gente roubava revistas. Vocês já tão pegando é um monte. Passei o ano inteiro sem fazer nada, prometendo pro moleque que se ele fizesse tudo pra mim, no final do ano eu dava 20 reais pra ele. Isso é 6ª neonatal, merece cadeia. Sem falar do trabalho escravo. 20 de conto por um ano. Ah, poxa. Meu maior crime foi usar roupas femininas. Eu acho normal. Quem nunca? Fumar um beck. Todo maconheiro vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha... Vai morrer antes do Natal. Roubei o livro da escola quando eu tava na primeira série. E tá comigo até hoje. Olha, pra mim você é acumuladora. Sério, eu não aguento esse tipo de pessoa acumuladora. Da primeira até hoje? Era época de prova. Eu entreguei a minha prova pro meu colega, ele fez pra mim e eu tirei 10. Você é meu orgulho. 29, 30, teu outro é 2, 74, tem 5, 100. Lá vou eu. Salve todos. Ah não, guarda o cachorro. Que assustar o menino. Meu primeiro crime foi ter culpado um colega de sala por ter cortado uma mecha do meu cabelo. Sendo que fui eu mesma que cortei só pra causar. Deu maior treta na época e eu fiz ele acreditar que tinha cortado. Você cortou o seu próprio cabelo, culpou o menino e o menino começou a acreditar. Deu cabeça. Roubei o carrinho de controle remoto de um jardim de uma casa. Falei pra minha mãe que eu tinha achado na rua. Apanhei e ainda tive que devolver o carrinho. Temos 3 crimes aí. Invasão de domicílio, mentira e roubo. Apanhou pelo menos pra lagar do seu... Meu primeiro crime foi nascer. Só um desastre. Meu primeiro crime foi tirar 2 em arte. Eu também. Você é uma mula. E aí galera? Gostaram? Eu não sei. A gente tem vários criminosos aqui inscritos no canal, viu? Eu tô preocupado com vocês. Agora quando eu vou andar na rua, agora eu já vou andar com cuidado. Quando alguém me reconhecer. Porque eu quero que vai de você. Mas eu gosto de vocês. Não acredita. Não rouba a gente não. Por favor. Se você gostou, não esquece de deixar sugestões aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo. E meu Twitter, que é o React. É onde eu tô pedindo as colaborações de vocês. E às vezes a Laura pede também no Instagram. Lalaura Oficial. Tá bom? Tchau. Tchau.